Próximo item. Item 11, processo 48.500, 1, 9, 5, 7, 2013, 9, 1. Resultado da audiência pública número 19, de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da resolução normativa 488, de 2012, que trata do estabelecimento das condições para universalização dos serviços de distribuição de energia referente à revisão dos planos de universalização da área rural. O diretor relatou, o doutor Julião Coelho, e informa que há pedido de sustentação. Doutor Fred, se puder chamar pelo menos um item antes, que eu estou fazendo só um ajuste final aqui, aí quando for chamar já dispensa a leitura da emenda, né? Que aí a gente ganha tempo, a emenda não é pequena. Item 12, processo 48.500, 5, 5, 2013, 38. Análise das implicações comerciais decorrentes da interligação elétrica direta em 13,8 KV entre as usinas termoelétricas, São Martinho e São Martinho Energia. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Sei que tem uma história um pouco longa, mas o caso era de certa forma ineto, mas eu vou resumir tanto o relatório quanto o voto, porque tudo na prática é muito simples. Uma mesma empresa, que é a São Martinho S.A., tem duas outorgas para duas térmicas bagaços de cana. Uma de 73.000 KV, outra de 39.500 KV. A segunda, que é a mais nova, autorizada em 2011, ela utiliza vapor da primeira usina, e essa primeira usina também fornece energia elétrica para a segunda, ou seja, para as instalações de bagaços de cana, ou seja, o cara, a segunda é consumidor da primeira. Esse é o fato ineto e o questionamento, isso pode, pode ser autorizado assim essa operação, pode ou não pode? Tem nota técnica da SEM, da SCG, da SRT e tem parecer da Procuradoria. O processo foi a mim distribuído dia 17 de 6. É um resumo do relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso, não parece ser 641, então o relator pode prosseguir direto. Ok. Aí eu vou ler a fundamentação, que não é longa. Em sua solicitação, o agente apresentou o diagrama unifilado das instalações das usinas, em que há interligação elétrica em 13.8 entre as duas, com o intertravamento elétrico entre os disjuntores da interligação para possibilitar a operação, conforme autorizado pela ANEL. O custamento da empresa, se a energia que circulará na interligação entre as usinas deve ou não ser contabilizada no total da energia que é injetada no sistema interligado, da UTE São Martinho Energia, o que poderia afetar o cumprimento ou não do limite dos 30 megawatts de injeção estabelecido na realização para fim de manutenção do desconto na tarifa de uso do sistema de transmissão ou distribuição. Ou seja, o que uma vai fornecer para a outra conta para o efeito dos 30 megawatts, pronto. Aí a solução, a Procuradoria diz que não há qualquer impedimento, e a solução que foi dada pela SENDE, pode, desde que seja estabelecida algumas condições. Essas condições estão no dispositivo, por isso passo direto para o dispositivo. Do exposto, considerando o que consta do processo aí listado, voto por conhecer e dar provimento ao recurso das UTE São Martinho e São Martinho Energia, que é provimento parcial. Determinar-se a SE que proceda a modelagem das UTEs de forma a proporcionar o tratamento adequado, quando houver energia fluida da UTE São Martinho Energia para a UTE São Martinho, por meio da interligação 13.8, que haver da seguinte forma, e aqui tem a condição. Caso o sistema de medição e faturamento da UTE São Martinho indique que a usina está simultaneamente injetando energia em seu ponto de conexão em montante superior a 30 kWh, o valor medido deverá ser somado à energia injetada no sistema pela UTE São Martinho Energia. E caso o sistema de medição e faturamento da UTE São Martinho indique a injeção de montante igual ou menor a 30 kWh, aqui não deve ser 30 kWh, não, tem que ver qual é a unidade. Não é necessário efetuar a soma descrita na hipótese anterior. Seja obedecido isso, a empresa pode fazer a operação e a interligação tal como ela pretende. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos então que a diretoria decidiu por dar provimento parcial ao recurso das UTE São Martinho e São Martinho Energia nos termos do voto do relator.